As vezes penso demais nela As vezes me permito exagero As vezes choro e daí, cara As vezes sou feliz sem ter dinheiro As vezes penso demais nela As vezes me permito exageros As vezes choro e daí, cara As vezes sou feliz sem ter dinheiro Tem dia em que tudo dá certo E é tão difícil dizer não As vezes de madrugada Tão de repente nasce uma canção As vezes guardo comigo silêncios Sei que as vezes sou incapaz de me ouvir Mas de repente eu só canto e tudo pode melhorar As vezes penso demais nela As vezes me permito exagero As vezes choro e daí, cara As vezes sou feliz sem ter dinheiro Tem dia em que tudo dá certo E é tão difícil dizer não As vezes de madrugada Tão de repente nasce uma canção Tão de repente nasce uma canção Obrigado.